E aí pessoal, Mercedes para vender, Mercedes top Está aqui em Brasília, Distrito Federal Isso aqui é 2004 Esse carro foi da Embaixada aqui de Brasília Carro muito novo, bem conservado Teto solar Show de bola Que legal esse carro É a E240 Foi tirada aqui em Brasília O rapaz falou que ela foi da Embaixada Para vender Olha o tamanho desse porta-malas Show de bola, hein Um preço muito bom, viu pessoal Fica no vídeo aí, deixa eu mostrar ela melhor Depois eu vou falar o preço para vocês Eu sou o Alexandre dos Carros, sou vendedor e corretor de veículos E peguei essa Mercedes aí para vender Está comigo, você fala comigo Show de bola Lindo demais, hein Vocês vão se surpreender com o preço desse carro aqui pessoal Vocês nem vão acreditar o preço Ela é 2004, ela está com 67 mil quilômetros Parece que se eu não me engano Não Tem tanto número aqui que eu nem sei direito Tem que ver o KM dela direito aqui Parece que é 67 mil KM Olha Que carro show de bola Muito top, viu Olha o tetão dela aí Olha pessoal O motor dela é o motor 2.4 A gasolina A Mercedes 2004 2004, né 2004 Me enganei Beleza Pode fechar aí Esse carro foi da embaixada aqui de Brasília, né Olha as rodas dela Vou fechar É 2004 É 2004 Ela foi da embaixada A cor dela o que que é? Um azul Azul metálico, né Primeira série 2 2.4 Olha que show Ela está com quantos mil rodados Você viu lá? 180 180 Ela está com 180 mil quilômetros Viu pessoal Esse carro está em uma loja de veículos Os carros com procedência Foi da embaixada aqui de Brasília É a elegância 2004 Sabe quanto o valor desse carro, pessoal? 55 mil reais Não é fortuna, não Qualquer um pode comprar um carro desse aqui, ó Antigamente Era só o Magnata Que poderia comprar um carro desse Hoje em dia Qualquer um pode comprar Entendeu? Você que pensa que nunca tinha uma Mercedes Nunca ia comprar Olha, eu mesmo nunca tive uma Mercedes dessa aqui Você acredita? Eu nunca tive um carro desse E hoje em dia a gente pode comprar 55 mil reais Um carro 2004 Foi tirado aqui em Brasília Motor 2.4 Entendeu? Rapaz, show de bola esse carro aqui Falo pra vocês 55 mil Não está caro, viu? E estudamos troca Talvez se você tiver algum carro também Você quiser trocar A gente estuda uma troca aqui Beleza, pessoal? Chama a nós no zap aí Meu telefone vai estar aí na descrição Sou Alexandre dos Carros Sou corretor de veículos Vendo carro pra todo o país aí Dessa maneira Mostrando os defeitos e as qualidades Esse carro aqui Eu achei um preço bom 55 mil Então preço imperdível Pessoal, eu não entendo muito de Mercedes Eu falei com o rapaz Eu estava vendo aqui direitinho Esse carro aqui é 6 cilindros e 2.4 Isso aqui é uma máquina, hein? E foi da embaixada É carro usado aqui só dentro de Brasília Motor 2.4 6 cilindros Então Ela não é 4 cilindros não, viu? Eu não entendo O meu Ford é caminhonete O meu Ford é outros carros Não é Mercedes Eu nunca tive uma dessas Não sei Não sou especialista Só que ele falou pra mim Que esse carro tá barato Entendeu? E ele fez ela por 55 mil 2.004 6 cilindros Topzera da baladeira Tá aqui em Brasília E quem quiser comprar Chama a nós no zap aí, beleza? Deixa o like Se inscreva no canal, galera E quem quiser comprar E quem quiser comprar E quem quiser comprar E quem quiser comprar E quem quiser comprar